Todos e todas, sobre a graça e proteção do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, declara aberta a reunião solene em homenagem ao Dia Municipal de Combate ao Uso de Drogas, requerimento número 935 barra 2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Para compor a mesa, neste momento, eu convido a senhora Adriana Cristina, ela que faz parte do grupo Oasis da Liberdade. Formando a mesa, convido neste momento o excelentíssimo Senhor Fernando Dourado, secretário municipal de enfrentamento ao crack e outras drogas. Também para compor a mesa, neste instante, convido a senhora Rose Guareche, empresária Rede Julieto. Neste instante, eu convido para que também possa fazer parte desta mesa, nesta reunião solene, a senhora Flávia Pussa, superintendente de Prevenção às Drogas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, SDSCJ, representando aqui o secretário Isaltino Massimento. Neste momento, eu convido ele, que é pastor, pastor Gustavo Lourenço, do Ministério Novas de Paz. A pastora Cimeia, ela que é do grupo Visão Mundial. Representando o 19º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, convido o capitão Manuel Augusto do Rego Barros Lima, que a gente lê. Vamos ter que estender a mesa, porque... Apertar um pouquinho. Finalizando, portanto, a composição da mesa, eu convido... O tenente, o Hélito Araújo, ele que faz parte do projeto social Amigos do 11º Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco. Dando prosseguimento aos trabalhos, convido a todos os presentes para que possam, de pé, ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro. Amigos do 11º Batalhão de Polícia Militar de Paz. Ouvirão doi, pirante a margem pra vida, de um povo herói, com o grado retumbante, e o sol da liberdade em raiz públicos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em seu ser, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Com o pátria, a margem pra vida, de um povo herói, Brasil, um sonho intenso, um raio mínimo, de amor e de esperança, a terra deve. Em seu formoso céu, de jovem e líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é velha, forte, paz e conforto, e seu futuro esquerdo é forte, e seja, a terra adorará. Entre outras mudas, no Brasil, a pátria amada, os filhos de sol e espanhol, de luz, pátria amada, Brasil. Entre outras mudas, no Brasil, a pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, Deus e esplêndido, ao sol, do mar e à luz do céu profundo, procura, ó Brasil, tolão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais caridade, Deus tem sonhos, lindos campos, tem mais cores. Nossos nomes, tem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores. Com paz, amada, o coração, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, O lábaro, que o senta destrelado, dedica o verde louro, destas mãos lá, traz no futuro e glória no passado. Na eternidade, a justiça clava forte, eraz que o rindo, teu louco, a lula, nem tem ninguém que adora a própria morte, E a terra adorada, e o seu Brasil, mas no Brasil, com paz, amada, os filhos, e os solas, com a gente, com paz, amada, Brasil. Nesse momento, eu convido esse vereador guerreiro, que nesta casa, tem dado um exemplo de amor à cidade do Recife, preocupação imensa todos os dias. Quando se fala com o vereador Luiz Eustáquio, nós não encontramos nenhuma outra colocação melhor da parte dele, a não ser preocupação por um Recife melhor, por um Recife mais igualitário, e vive, nas suas palavras, a todo momento, essa preocupação com o nosso povo. E, por isso, ter deixado um exemplo dessa casa de homem guerreiro, lutador, de fato, para que tenhamos uma sociedade realmente muito melhor. Convido, nesse momento, esse guerreiro, excelentíssimo senhor vereador Luiz Eustáquio, a todo requerimento, para que possa vir à tribuna e fazer as suas colocações, por uma dileza, as suas colocações, desculpa. excelentíssimo senhor presidente, vereador Alfredo Santana, vereador Alfredo Santana, e ali na igreja, e ali na igreja, onde você faz parte, tem comandado a juventude, na luta, na prevenção contra as drogas também, e para a gente, é uma honra tê-lo hoje, dirigindo essa sessão solene, esse momento de homenagem, que nós convidamos um time e importante para poder homenagear aqui. eu quero saudar o secretário Fernando Dourado, nosso amigo, que tem um compromisso grande, secretário municipal de enfrentamento ao crack e outras drogas. A nossa querida amiga Rose, Rose, é uma honra ter aqui conosco, você faz parte desse grande time do bem, que é esse time que está aqui nessa mesa. Flávia Pussa, representando aqui o secretário Zaltino, que é superintendente da política de prevenção no Estado, para nós é um prazer tê-la aqui, pessoa que também já trabalhou conosco, que a gente tem uma honra de tê-la aqui conosco hoje. Gustavo Lourenço, que aqui está representando o acampamento Cristã Nova de Paz, e para a gente é um prazer representando também o pastor Francisco Tessio, e para nós é uma honra tê-lo aqui, que trabalha, na verdade, na recuperação. Tem pessoas... A pastora Cimeia tem um trabalho que ainda hoje e continua, hoje mais, com o seu esposo ali cuidando, porque ela está fazendo um grande trabalho, está à frente da visão mundial aqui, juntando pessoas boas para ajudar pessoas que precisam. e organizando esse trabalho, essa mulher é incansável. E parabéns, a gente fica feliz de poder contar. Manuel, capitão Manuel Augusto do Rego, Barros Lima, do 19º, que aqui representa também um trabalho que é feito da Patrulha Mirim, que ele tem levado para o bairro do Pina, tem levado... Isso é muito importante. o Tenente Wellington Araújo, que tem... participa de um grande projeto social, feito pelo 11º, projeto que eu conheço de perto, tenho acompanhado as ações, que é um projeto belíssimo, e é merecedor de louvor por essa cidade. Adriana Cristina, que é a minha esposa, que representa o OASA da Liberdade, que fundou há 22 anos, que faz um trabalho magnífico na área de prevenção, recuperação e reiniciação social. Lógico, com isso, usando o apoio de pessoas como você, Rose, que está sempre disposta a dar a mão amiga para levantar uma pessoa. E eu quero registrar aqui, em último, que não está na... Ela não pode vir, foi a professora e doutora Joseana Maria Saraiva, que vai ser homenageada, que está representada por Laura Leide, que está aqui conosco, e para nós é uma honra tê-los, todos aqui. Dizer que, para mim, é muito importante poder ter vocês aqui, parabenizar todos que vieram, agradecer a todos que vieram participar desse momento tão importante, as crianças aqui do OASA, que Deus possa abençoar vocês, toda a equipe que forma o OASA também, os amigos, que vieram participar desse dia tão importante que é um dia onde a gente homenageia no dia 12 de agosto, que é amanhã, o Dia Municipal de Combate às Drogas, que é uma lei de nosso outro dia, a Lei 17.442, que nós colocamos na nossa cidade para que a gente pudesse exatamente reunir pessoas do bem, um time do bem que está aqui reunido hoje, para que possa buscar ajudar pessoas, salvar vidas. Aqui eu vejo pessoas que têm sua vida, que teve sua vida transformada, sua vida transformada exatamente, porque cada um de nós, de uma forma ou de outra, fomos agentes na vida dessas pessoas para que elas pudessem ser transformadas e muitas que não estão aqui, mas hoje estão na sua casa, hoje estão no seu emprego, porque tiveram a oportunidade de encontrar com algum de nós e com alguns daqueles que não estão aqui nessa mesa, que tem outras pessoas importantes também, que fazem o bem também, e essas pessoas tiveram a oportunidade de encontrar essas pessoas e Deus deu essa oportunidade e transformou a vida delas. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, o Dia Municipal, o Dia Municipal de combate às drogas, ele tem esse papel de unir pessoas em favor da vida, em favor do bem. Nós também, lógico, com esse trabalho que nós realizamos aqui nesta casa, nós também tivemos a oportunidade de criar frente parlamentar de combate ao crack. Foi, vereador Alfredo Santana, foi, eu diria, o primeiro passo que nós demos de criar uma política aqui, de criar uma política no Recife. E a gente, assim que chegou nesta casa, fizemos essa lei. Fizemos a lei. Depois, criamos a frente parlamentar. E depois, fomos visitar as secretarias, Polícia Federal, a Secretaria Estadual, a SDS, fomos visitar, conversamos com o pessoal da Polícia Militar, conversamos com todo mundo. Fomos a outros estados para poder conhecer experiências que estavam vivenciadas ali, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tivemos em Alagoas, tivemos na São Paulo, tivemos no Rio Grande do Norte, foram vários estados que nós fomos aprendendo. Conseguimos levar a comitiva de vereadores da frente parlamentar para ir conhecer a experiência. E quando voltamos da primeira viagem, nós, que viajou eu, Marco Menezes, Nessa e Aline Mariano. E nós, quando voltamos dessa viagem, eu vim com a convicção que nós precisávamos, não era, não, porque todo mundo dizia que fazia um pouquinho. A ideia do governo na época era, não, porque toda secretaria faz um pouquinho. São 12, são 11 secretarias envolvidas e todo mundo faz um pouquinho. Mas era tão pouquinho, mas era tão pouquinho, porque não tinha ninguém que chamasse o feito a ordem. A sobra que tinha, fazia um pouquinho. Esse pouquinho, muitas vezes, era só mandar uma pessoa para uma reunião. Ele já achava que estava fazendo um pouquinho. Que nós voltamos de lá, das viagens que fizemos, com um compromisso, com um desejo, com uma vontade de criar aqui, no nosso município, uma secretaria que pudesse cuidar dessa questão, que pudesse cuidar do combate às drogas. Nós voltamos de viagem com essa convicção. E fizemos um apelo, na época, ao prefeito da época, para que ele pudesse criar. Tive uma reunião, mas ele não criou. Tivemos depois uma outra reunião com outro prefeito. Você lembra disso, meu amigo, não é, Alfredo? Falou, não, tá bom, podem ir, a gente viajou de novo, levou um... mas não criou. Porque aqui tinha uma história. É uma história que era o seguinte, a política tinha que ser só da redução de danos. E aí, a redução de danos, não podia criar uma secretaria para cuidar, porque a saúde já cuidava. E a saúde cuidava reduzindo danos, não estou dizendo que reduzir danos não seja importante. Eu estou dizendo que você usava apenas uma estratégia e uma estratégia que não resolvia para todo mundo, porque as cabeças das pessoas são muito diferentes. Entendeu? Então, diante disso, mas nós forçamos, continuamos lutando com a frente parlamentar de combate ao craque, chegou o prefeito Geraldo Júlio. Na época do prefeito, eu era do PT. Eu não era, não tinha votado nele, não tinha votado nele, mas eu continuava com o meu sonho de poder ver uma política melhor para o nosso município. E fui conversar com ele, expliquei para ele a necessidade, a importância de que é, nós temos uma secretaria, porque você tem um executivo. Você luta, você tem uma pessoa que cuida, que o fazer dele é cuidar dessa política. Ele não, o princípio, o principal dele é esse. Não pode ser, entendeu? Ele tem a responsabilidade de fazer, é diferente. E eu dizia isso a todo mundo, disse isso para o prefeito Geraldo Júlio. Encontrei com ele e ele disse, olha, eu disse, olha, pode ser, mas a política está sendo pensada de outra forma, eu digo, mas prefeito, não resolveu durante esses anos todos. também eu vou lhe dizer, não vai conseguir se o senhor também não fizer isso. Ele disse, olha, eu tenho compromisso de poder trabalhar nessa área. Eu digo, então mande alguém comigo da sua secretaria, mande alguém nos acompanhar nessa viagem. E ele disse, vou mandar. E se for bom, eu faço aqui. Ele disse isso, se comprometeu conosco. que realmente ele mandou. E nós, quando voltamos, que apresentamos o relatório para ele, ele disse, eu vou fazer. Eu vou fazer. Teve uma luta muito grande para ele não fazer, porque o pessoal da redução não queria que fizesse, não queria de forma alguma que fizesse, mas ele disse que ia fazer. E fez. e hoje nós temos aqui sentado nesta mesa o secretário. E para nós é importante poder dizer que isso foi um ganho que começou aqui nessa casa. Que começou aqui nessa casa. E eu digo que tem sido melhor. Não resolveu a questão da droga? Não. Mas aumentou o exército. Aumentou o exército. Fortaleceu. existe hoje um comando no município que vai buscar fazer isso. Que está buscando fazer isso. Isso é muito importante. Então, eu diria que a frente teve, foi muito importante ter criado a frente parlamentar de enfrentamento ao crack e outras drogas. E, para mim, quando a gente comemora esse dia, a gente sabe que se fosse o desejo nosso, desejo de coração, é que esse dia não precisasse existir. E que as pessoas não precisassem estar presas às drogas. Esse era o nosso desejo. Esse era o nosso desejo. Que a droga não fosse uma dificuldade para a sociedade. Mas a droga tem sido o terror da sociedade. o terror de vidas, o terror de mães, o terror de pais, o terror de esposas, o terror para jovens e também para adultos. Então, nós precisamos ter, como a gente fez também, vocês sabem que eu fundei junto com a Adriana o Oásis da Liberdade há 22 anos. Como nós fazemos também juntos, o Recife sem drogas. Onde ali no Dona Lindu a gente bota 10, 12, até 15 mil pessoas já botamos ali nessa grande campanha. Fazemos o Pedalando contra as drogas, que é um outro momento de envolvimento da sociedade nessa luta. E fazemos o trabalho, que eu não vou falar do trabalho porque eu vou deixar para a representante falar do trabalho do Oásis da Liberdade. Senão, eu vou tomar todo o discurso. Mas o que eu quero dizer é que esse dia é um dia importante. Cada um de vocês que estão aqui, cada um que veio participar, saiba que eu vim participar desse momento. Vocês também precisam sair daqui com o coração voltado para essa luta, para ajudar um amigo, para ajudar um irmão, para ajudar um vizinho, para ajudar uma pessoa que você não conhece, mas que você viu ela precisando e você poder estender a mão. Porque eu lembro que quando nós começamos, quando éramos seminaristas, que nós fomos para as ruas da cidade procurar pessoas que nós não sabíamos quem eram, procurar pessoas que nós não sabíamos nem como iam nos receber. mas o gratificante disso é que no domingo eu fui fazer o pedalando contra as drogas, a divulgação, participar lá que o OASI estava fazendo lá e eu fui participar e tem um jovem lá que ele é barqueiro e quando ele me viu ele veio me procurar e veio me abraçar e ele disse irmão, irmão, o senhor está por aqui? Como é que estamos aqui? Aí ele disse olha, como é que você está? Ele disse eu estou bem, eu estou casado, eu estou morando lá na Ibiribeira e eu estou trabalhando como barqueiro aqui. Eu estou trabalhando como barqueiro. Aí o pessoal foi perguntar a ele, ele disse eu conheço o irmão desde os meus 14 anos, ele tem 32. eu conheço o irmão desde os meus 14 anos quando ele vinha para cá quando ele vinha para cá com um grupo de irmãos falar com a gente para a gente sair das drogas. E aí ele deu esse depoimento ali e eu fiquei dizendo ah senhor, como é bom como é bom poder ver as pessoas saem daí teve um outro rapaz que também está lá como barqueiro. E aí ele lembrou então, quer dizer, aquilo que a gente vai construindo vai construindo pastor Carlos vai construindo e são coisas que são construídas para o bem daquelas vidas. É verdade que alguns daqueles que eu tive lá infelizmente para a minha tristeza eu também tive a notícia de que morreu. Que morreu para droga. Eu nem tive essa notícia. Mas ao mesmo tempo também temos boas alegrias bons momentos felizes porque o que nós o que nos resta é fazer é fazer um esforço é lutar é convidar a pessoa é encaminhar uma pessoa é dar uma palavra de apoio é orientar uma mãe para poder fazer é fazer um trabalho de prevenção é cuidar dos nossos filhos dos nossos irmãos menores é poder falar com eles para que eles estejam atentos para que eles não deixem se iludir pela droga esse é o nosso papel esse é o nosso papel nós não podemos abrir mão do nosso papel a sociedade não pode abrir se as pessoas do bem se reunirem e começarem a falar falar, conversar cuidar do jovem nós vamos sim conseguir com a graça de Deus evitar que essa tragédia que é tão grande ela continue nesse volume a gente pode diminuir a gente pode diminuir juntos a gente pode fazer com que a cadeia não tenha tanta gente porque tem tantos jovens viciados que estão lá como traficantes e que eram viciados e foram feitos de mula do tráfico porque a droga estava prendendo a mente dele e o cara disse vai vender ali que eu te dou aí ele foi vender e foi preso ele foi para a cadeia ele foi preso ele estava vendendo mas ele não era o traficante o traficante ainda está bem o traficante está muito bem e ele está preso tem uma multidão dentro da cadeia preso tem uma multidão dentro da FUNAS que está lá que era para estar no tratamento por isso que esse final de semana eu estava discutindo sobre a internação compulsória que muita gente diz a internação compulsória não pode a higienização não sou favorável de higienizar nada mas eu sou favorável de poder tratar um filho quando uma mãe está desesperada como aconteceu em Santo Amaro que eu ia passando conversar com ela e ela estava desesperada e ela me abraçou chorando e disse quando meu filho sai eu não sei se ele vai voltar meu filho tem 16 anos e eu não tenho para onde levar e a droga tomou ele agora já não me obedece ele já não está já está envolvido quando eu escuto um tiro eu saio correndo pensando que era meu filho e essa mãe chorava ali estou vendo a hora ele morrer então quer dizer são muitas mães que vivem isso então uma mãe dessa ela não tem condição de uma pessoa que tem mais dinheiro que pode pegar seu filho e levar para uma clínica porque as comunidades terapêuticas não tem nem estrutura e nem podem nem fazem a internação involuntária mas a partir de uma avaliação médica e uma decisão judicial o pai ou a mãe pode fazer a involuntária para cuidar do filho está na lei mas quando você fala disso não, você quer? não eu quero que o pobre também tenha o direito de que se ele precisar do seu filho para ele não morrer o Estado possa ajudar possa cobrir como acontece em outros Estados em Alagoas acontece isso o juiz decide e o Estado paga o filho de quem tem dinheiro pode fazer porque o camarada não vai deixar o filho dele morrer ele vai fazer a intervenção e vai levar para a clínica ele faz o médico vai dizer e pode ele faz mas quem não tem dinheiro não pode fica esperando o filho morrer e muitas vezes o camarada vem matado dentro da família dentro de casa mata a família toda é o que está acontecendo por causa da droga então gente é por conta disso que eu entendo que hoje eu venho homenagear vocês homenagear cada um de vocês que integram esse time esse time do bem esse time de pessoas que tem compromisso social da sua forma alguns na prevenção outros no tratamento e outros que são menos infelizmente na recessão social porque olha se é difícil uma pessoa pobre se preocupar com a outra pobre mais difícil ainda é uma pessoa que nunca sentiu nunca sentiu a necessidade a dor a fome se preocupar é verdade mas Deus escolhe pessoas para que se preocupe em todas as áreas porque está no coração de Deus esse tratamento esse cuidado esse amor e quem ama e que é filho de Deus sabe que não veio nessa vida apenas para viver bem viver 80, 90, 100 anos e depois morrer não todos nós aqui todos nós temos uma tarefa a fazer nessa terra temos o compromisso de fazer o idem de Cristo é o idem do amor do amor ao próximo de não se preocupar só contigo mas o que que ele diz ama o próximo como a ti mesmo e quem é meu próximo meu próximo é aquele que está precisando ele diz se tu deres um gole d'água a qualquer um daquelas minhas criancinhas tu desse a mim se tu visitasse aquele que está na cadeia tu visitasse a mim a mim a Cristo porque ele sabe e sabia que muitas pessoas iriam precisar de nós de todos nós não é de alguns é de todos nós então fica essa reflexão hoje na homenagem desse dia fica da minha parte o agradecimento a cada um de vocês que tem tido compromisso que tem trabalhado que sai em casa de casa pensando como é que aquela pessoa vai estar bem que sai de casa preocupado às vezes com aquele menino que estava sendo atendido lá no bairro muitas vezes lá na Bola na Rede muitas vezes lá no Alza do Pinho muitas vezes lá no Pina muitas vezes no Ibura e você estava tratando com ele e você sabe que ele está fraquinho e você dá meu Deus é tão bom que aquele rapaz viesse é tão bom que ele saísse que ele realmente se abraçasse com a gente e conduzisse as pessoas que amam o próximo é pra vocês essa merecida homenagem é pra vocês que tem amor que tem o amor de Cristo no coração é para cada um de vocês então que Deus possa abençoar e multiplicar o trabalho de vocês e multiplicar os dias de vida e abençoar cada dia de cada um de vocês de cada um de nós porque eu dei uma coisa para vocês no caminho para onde todos nós vamos no caminho para onde todos nós vamos nós só vamos levar o amor o amor que Cristo colocou no nosso coração que Deus abençoe a todos muito obrigado vereador Luiz Eustáquio pelas suas colocações nesse instante dando prosseguimento a solenidade eu convido ela que a orquestra da oásis da liberdade para que faça uma apresentação musical quero saudar a todos com um bom dia ao excelentíssimo senhor presidente na condução desse trabalho aos integrantes da mesa aos parlamentares e demais integrantes que tem combatido essa chaga na nossa sociedade sabemos a complexidade que é o trabalho da prevenção o trabalho em geral para tentar trazer essa redução dessa criminalidade dessa chaga que realmente tem destruído os nossos jovens oásis da liberdade é uma unidade a qual nós representamos que trabalha especificamente com a prevenção e dentre várias atividades dela a música é uma das que trabalha de forma direta prática com as a sua eficácia as artes tem a sua eficácia e queremos mostrar um pouco desse trabalho realizado aqui em Santamaro no Oso da Liberdade peço licença peço venia ao excelentíssimo seu presidente para a apresentação de um pequeno vídeo mostrando esse trabalho muito obrigado extração da liberdade no Teatro do Parque do Andor do Parque do Andor Amém. 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 Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela apresentação. Nesse momento, quero convidar o vereador Luiz Eugênio, Eustáquio, para que possa então fazer a entrega das placas. E eu vou chamar aqui as pessoas homenageadas. Nesse instante, dizem que por trás de um grande homem, há uma grande mulher, né? E eu convido essa guerreira, a senhora Diana Cristina, esposa do vereador Luiz Eustáquio, representando a oásis da liberdade para receber então essa placa. que vai ir perguntando com as minhas coisas no fim do Rio. Mestre Jorge Atlgues e Ecologia Cris, generation humanities Frameà e ser semaine online. Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora Parker, está vendo aí? somewhere lá em casa? Convido o Tenente Araújo, projeto social amigo do décimo de primeiro batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, O capitão Manuel Augusto do Rego Barros Lima, do 19º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco. A senhora Josiana Maria Saraiva, professora e doutora da UFRPE, representada pela senhora Lauri Leide Barbosa da Silva. A pastora Cimeia, da Visão Mundial. A senhora Rosa e Julieto. E também o pastor Gustavo Lourenço, Ministério Cristão da Nova de Paz. Aplausos. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Nesse momento, eu quero fazer um aviso devido ao capitão Manuel Augusto do Regos Barros de Lima, ter uma missão urgente, urgentíssima, e deverá, então, se ausentar nesse momento. Capitão, está liberado. Capitão, eu agradeço. Nesse momento, eu quero comunicar, devido a um compromisso, também nesse instante, quero convidar ele, meu irmão, meu amigo, vereador, exemplo nessa casa, para que possa assumir a presidência dos trabalhos aqui, dando seguimento a essa maravilhosa reunião solene e dizendo que eu fico muito feliz em poder acompanhar um trabalho com uma envergadura tão magnífica como esse trabalho que é realizado pelo vereador Luiz Eustáquio. Está de parabéns, Recife, por ter um vereador de tal envergadura. Deus abençoe cada vez mais ao senhor e sua família. Mas passe os trabalhos da Vossa Excelência para que possa, então, dar continuidade a essa belíssima reunião solene. Deus abençoe a todos e até a próxima. Aplausos Vamos lá, trabalhando para isso. Nesse momento, Eu agradeço ao presidente E nesse momento eu gostaria de Convidar para trazer um breve momento de agradecimento O nosso O Erickon Araújo, do Projeto Social dos Amigos do XI Bom dia a todos A essa casa, ao vereador Luiz Eustáquio, que foi o autor do requerimento A todos que compõem a mesa A minha família que está aqui presente Vereador, só um dado para todos O senhor faz um belíssimo trabalho, como foi apresentado aqui Em média Para que a gente possa colocar Um jovem, um adulto Em uma clínica para fazer recuperação Pelo que a gente tem conhecimento Gasta-se em seis meses Nove mil reais O senhor falou que uma família tem condições Eu digo isso porque A minha esposa que está aqui Ela tem um irmão Que estava fazendo Questão do O acompanhamento A questão do tratamento Então foi nove mil reais Em seis meses Em seis meses E isso a prefeitura tem um gasto também Não quer dizer Que quando a prefeitura ou o estado Ele quer recuperar um jovem Que não tem condições Gasta-se também isso E eu quero Informar aqui, vereador Que nove mil reais Com o Projeto Amigo do XI Que inclusive tem algumas representações aqui Como Marcos Lá da Bola na Rede Que é Kleber, né? Kleber que é de Bola na Rede Inclusive eu vi a figura dele aqui É uma pessoa que vem ajudando A Os amigos do XI Da Polícia Militar Tem a senhora Jussara Que é lá do Alto Zé do Pinho Que inclusive O filho dela É policial militar E está Inserido Faz parte do Do XI Batalhão O XI Batalhão É um dos batalhões Que a polícia é composta por 25 batalhões Em média Em torno de 25 batalhões Que o XI Vem Inserindo A prática de Prevenção Senhores É uma saída Eu estava lembrando agora há pouco Que a região norte Tem um aspecto geográfico Semelhante Com os morros Do Rio de Janeiro Estamos numa região Que se não tivermos cuidado Que nós não trabalharmos a prevenção Pode se tornar uma bomba Pode se tornar uma bomba Inclusive o Alto Zé do Pinho Nova de Descoberta Dois Unidos Não há nenhuma diferença Com o morro Que tem alguns aspectos Algumas situações Que nem O Rio de Janeiro Então O trabalho preventivo Que o XI Vem fazendo Queremos construir Essa prática Em toda a polícia militar Seguir de exemplos Temos o capitão Rego Barros Que veio representando O XIX Batalhão São ações Vereador Luiz São ações pontuais Mas queremos levar Essa prática Para todo o Estado E quem sabe Também Para todo o Brasil Atendemos uma média Hoje De 25 Comunidades São 25 Em torno de 1.200 Crianças Jovens e adultos Envolvidos Segundo Luiz De Eustáquio Aqui Que vem ajudado Também Inclusive Luiz Eustáquio Há um ano Atrás A gente Veio aqui Na casa Apresentar A todos Os vereadores Presentes E Só sobrou aqui Foi uma É uma figura Ilustre Em torno de 5 vereadores Para escutar Fora a população Que veio De uma forma geral E um dos Que sobrou Para ver Qual é o trabalho Que o XIX Está desenvolvendo Que faz parte Da luta dele Foi o nosso vereador Ele sabe Da importância O projeto Amigo XIX Não tem bandeira Política Nós não defendemos Nós não trazemos Nenhum partido A única bandeira Que defendemos É do estado De Pernambuco É a única bandeira Então É mais uma instituição Querendo Mostrar Para a sociedade Que o trabalho Preventivo É o trabalho Que deve ser feito É um trabalho Que tem muito mais lucro Eu Me emociono E muitas vezes Em ver O que estamos desenvolvendo Porque eu fui fruto também Luiz O Estado De projetos Pessoas que De forma voluntária Se hoje eu estou aqui Graças a minha família Primeiramente Que está aqui presente E pessoas também De forma voluntária Que tiraram o seu tempo Fiz um curso De De pré-vestibular De graça Hoje um curso De pré-vestibular Em torno de quanto? Uns 500 reais 600 Então pessoas de forma Voluntária Trouxe Então eu sei a importância disso Hoje Estamos empenhados Em fazer esse trabalho Porque é um trabalho Que dá fruto É um trabalho Que pode dar certo Então Agradeço a presença De todos O meu sonho Luiz O Estado Que não existisse Essa secretaria O meu sonho Que não existisse Esse dia De enfrentamento Do crack Mas É com um trabalho Pontuais É um trabalho Eu sei que É a longo prazo E vamos estar Certamente juntos Aí na luta Obrigado Agradeço Queria Informar A todos As crianças Que estão aqui Do OASIS Elas estudam Agora de tarde No horário da tarde Então elas estão indo Porque daqui a pouco Elas vão pegar Almoçar E vão pegar No OASIS Então Agradeço aí Crianças Agradeço aí A todos Que fazem OASIS Que Deus abençoe Podem Podem ir Porque eu sei Que vocês têm Compromisso Eu vi Nossa amiga Cimeia Pastora Cimeia Representando A visão mundial Quero 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 Cumprimentar O vereador Luiz Eustáquio Autor Do requerimento Tenente Wellington Araújo Projeto Social Amigos Do Primeiro Décimo Primeiro Batalhão O excelentíssimo Senhor Fernando Secretário Municipal Do enfrentamento Ao crack E outras drogas Senhora Flávia Ossa Superintendente De prevenção Às drogas Da Secretaria Desenvolvimento Social Da criança E juventude Senhora Rose Gareschi Empresária Da Rede Julietos E o Pastor Gustavo Lourenço Ministério Novas De Pais E Senhora Adriana Cristina Oazes Da Liberdade E a todos Vocês Senhores E senhoras E principalmente Essas crianças Que estão Saindo Que nos Deixam Emocionadas Porque A palavra De Deus Diz Levanta Tua voz Em favor Daqueles Que não Podem Falar Por si Mesmo Aqueles Enfraquecidos E os Empobrecidos E esse É o trabalho De cada Pessoa Que está Aqui Esta Esta manhã Levantando Sua voz Usando Sua influência Usando Seus recursos E eu quero Dizer a vocês Que esse é um Momento Muito especial Para todos Nós Que acreditamos E sabemos Como é importante Levantar a voz Em favor Das crianças Que não tem Quem os defenda E quem os proteja Há alguns anos Há uns 25 anos Atrás Eu estava saindo De casa Com meus dois filhos Pequenininhos E nós Tínhamos Uma grande Na nossa rua Na nossa Residência A comunidade Ali Por ser uma Comunidade De classe média Média alta Elas não gostavam Da atitude Da gente De convidar As crianças Que viviam Pelas ruas Para tomar Uma refeição Em nossa casa E um dos adolescentes Ele entregou Sua vida A Jesus E ele começou A mudar E começou A dar testemunho Na rua Na sua comunidade Que era um lugar Muito Carente Ali de Olinda E aí Nessa manhã Eu estava saindo Com dois filhos Pequenininhos E eu vi um barulho Na frente Da casa E foi Uma queima De arquivo Uma Kombi Passou E matou Aquele adolescente O nome dele Era Timóteo Mesmo o nome Do meu primeiro filho E naquela hora A comunidade Toda Os vizinhos Disseram assim Menos um E veio Um policial Também E disse Menos um Naquela hora Eu fiz um acordo Com Deus Senhor Eu não quero mais Ver isso acontecendo Nas ruas Dessa cidade Principalmente A indiferença Das pessoas E Começar um trabalho Naquela época Era muito difícil Porque As pessoas Não se uniam Quem fazia Não se unia E também As pessoas Eram indiferentes Hoje eu posso dizer Que eu vejo Dias Diferentes Eu acho que Isso é uma prova Esse reconhecimento Do vereador Luiz Eustáquio E dessa casa É uma prova De que essa sociedade Está mudando E que nós Precisamos Acreditar Confiar E ter esperança Porque Porque cada criança Que está sendo Cuidada E protegida Ela representa A esperança Para o nosso país É dessa forma Que Deus Fala na sua palavra Que nós Precisamos Cuidar e proteger As crianças Porque elas Representam Um país Melhor Então eu quero Agradecer Ao vereador E a essa mesa E a todos vocês Que estão fazendo Um país Melhor Que Deus Seja louvado E honrado Por esses Trabalhos Que vocês realizam E que Deus Os abençoe Muito obrigada Gostaria de convidar Agora o pastor Gustavo Representando O acampamento Cristão Nova de Paz Glória a Deus Saúdo a todos Saúdo a todos Com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Uma boa tarde Para todos Dizer que estamos Muito felizes Estar aqui Nesse momento Creio que é um momento Muito importante Por isso que todos Estão aqui Amém Também Saudar O nosso vereador Luiz Ostaque Está presidindo No momento Também o senhor O Hélio Taraújo Pendente da Polícia Militar Também O senhor Fernando Dourado Secretário Também A senhora Flávia A superintendente Que está fazendo Um grande trabalho Para a glória de Deus Também a senhora Rose A empresária Que está aqui Ao nosso lado Muito simpática Desde o primeiro momento Nós estamos ali na sala Uma pessoa muito especial Sempre sorridente E nós temos que Acho que está um pouquinho baixo Estou mais alto E sempre que estamos que E o que nós temos Doutora Rose Que é a paz O amor E se nós tivermos paz E amor Vamos conseguir Passar isso para todos Também A pastora Sinei que falou aqui Muito obrigado E também a senhora Adriana A esposa do nosso vereador Que também Está à frente do OASA Também quero Agradecer aqui Pela vida de todos Estão até aqui Dizer que todos São importantes Todos da mesa E todos que estão aqui Estamos falando De uma coisa Que é o terror Da sociedade Hoje Que é as drogas E se eu perguntar Para cada um aqui Se eu fosse perguntar Ou entrevistar alguém Cada um aqui Tem um parente Ou alguém Alguém da família Ou vizinho Ou conhecido Que hoje É aprisionado Pelas drogas E sabemos que As drogas hoje Não é apenas drogas Ela é um vício E Desde já Vereador Luiz Ostaque Eu quero Parabenizar o senhor No nome do acampamento Que estão No nome da pessoa Do pastor Terço Que está em viagem E dizer que o senhor Está de parabéns O secretário A prefeitura Dessa cidade Dizer que Vocês estão No caminho certo No caminho da paz Sabemos que Não é fácil Falar Sempre é fácil Mas Agir É mais difícil Porque Isso não é uma coisa Comum Isso é uma coisa Que é até o próprio Um dos demônios Desse século Que vem destruindo Famílias É uma coisa Que Ela não vem apenas Hoje Ser como uma coisa Normal Antigamente Para haver um usuário De drogas Era um pouco difícil Para usar drogas Eram pessoas Até que tinham dinheiro Mas hoje em dia Para ter drogas Para você ver Se você sair Numa esquina Do seu bairro Você vai ver Usuário de drogas E o acampamento Novo de Paz Nós Temos um acampamento Há seis anos E Estamos em construção Ganhamos um grande terreno Peço Oração De todos Quando nós Vimos falar Em oração Falamos universal Sabemos que A palavra Crer É acreditar E se vocês Estão aqui Essa tarde É porque vocês Acreditam Num Recife Melhor Vocês acreditam Que Deus Ele pode mudar O quadro Da situação E se vocês Estão aqui E acreditam Que Deus Pode mudar O quadro Da situação Vocês estão aqui Porque Deus Levantou cada um Aqui Para fazer a diferença Aqui nessa cidade Do Recife Amém Eu quero agradecer A todos Em nome de Jesus E dizer que Vamos Trabalhar Vamos Se unir Vamos Se ajudar Porque se cada um Aqui fizer um pouco Nós vamos conseguir Para a glória Do Senhor Jesus Dizer que Recife Pode estar sem drogas Hoje É um momento De combate As drogas Mas Daqui a alguns anos Nós podemos dizer que Recife Está se libertando Das drogas Amém Obrigado a todos Em nome de Jesus Amém Amém Pastor Obrigado Por isso que a nossa luta É por um recife Sem drogas Mas eu escuto agora A senhora Flávia Pussa Superintendente De Prevenção Às drogas Da Secretaria De Desenvolvimento Social Criança E Juventude Queremos agradecer O convite Do vereador Luiz Eustach E agradecer Por esse empenho Esse desejo Cada vez mais De servir Primeiramente A comunidade De ter Essa noção Do que é Ajudar As pessoas A saírem Do envolvimento Com as drogas Agradecer Também A senhora Adriana Cristina Do Ajo da Liberdade Pelo trabalho Que vem Desenvolvendo Na área E pela plena Convicção De que a gente Precisa trabalhar Na base Trabalhar com crianças Como o início Do processo De prevenção A pastora Cimeia Admiro muito O trabalho dela E agora Na visão mundial Graças a Deus E o trabalho Que ela vem Desenvolvendo Logo no início Eu tinha uma vontade Enorme De conhecê-la Pessoalmente Mas acompanhava Todos os trabalhos Que ela fazia Lá em Aguazinha E acompanhava Todo o processo De resgate De pessoas Que estavam lá No lixão E poder resgatar Aquelas vidas Um trabalho muito bom A Rose Guarecho Ela não sabe Mas quando eu vou Ao shopping Eu faço questão De almoçar na Julieta Porque eu digo assim É uma pessoa Comprometida Com a questão Do serviço De ajuda E de ser uma promotora De uma cultura De paz Uma promotora De vida De ressocialização De reisensão Socioprodutiva Então eu admiro Demais o trabalho Dela Admiro As ações Que ela faz Com o Cádica Que está aqui Em Recife Que é Uma organização Concediada Em Washington E ela está Também ajudando Então é uma pessoa Que eu admiro Demais Gustavo Lourenço Do Ministério Nova de Paz A gente tem Uma aproximação Por conta da rádio Que às vezes Eu vou para lá Muito bom trabalho Que é feito Fernando Dourado Sem palavras Pela ação Que a Secode Vem desenvolvendo No município De Recife E a forma Como ele tem Nos ajudado Também Em algumas ações Que a gente tem Pedido ajuda A Prefeitura Para fazer um trabalho Em parceria Ao tenente O Hélton Araújo Projeto Social Amigos Do 11º Batalhão Que a gente vai Se aproximar E estreitar As ações De prevenção Quando a gente Fala de prevenção E eu estou Na superintendência De prevenção Da Secretaria Executiva De Políticas Sob Drogas Com a nossa Secretária Executiva Márcia Ribeiro E o objetivo É dizer Que prevenção Seria basicamente A redução De vulnerabilidade O nosso problema Na prevenção Não é a droga O foco Não é a droga Mas é a pessoa Que está inserida Num ambiente Em que ele está Com alto risco A nós Temos Uma política De prevenção A ONU Vem nos ajudar Nesse sentido Para exatamente Estabelecer De que A base Nossa É a redução Da vulnerabilidade Eu dar condições E eu desenvolver Ações Que vai promover Exatamente A paz Uma cultura De paz Eu vou promover Situações Em que eu resgate Essas pessoas Para ele ter uma ideia Eu conversando Com Valter Calheiros Que é da prevenção Lá da Secode E a gente Estava entrando Exatamente na base Do que seria Prevenção De aumentar Os fatores De proteção Diminuindo os fatores De risco Para vocês terem Uma ideia A gente está Sempre em atividades Paralelas E um ajudando O outro Tinha Numa das comunidades Que o fator De risco Das pessoas Das crianças E adolescentes Era exatamente No horário Entre seis e meia Da noite Até umas nove Horas da noite No domingo E aí a prefeitura Entra com ações De prevenção Naquele bairro Ofertando Atividades esportivas E trazendo Esses adolescentes E crianças Para estarem Na praça Brincando Porque naquele momento O pai está Com alto índice De alcoolismo Em casa E criando Uma série De confusões Então na casa Para esse jovem É um fator De risco Então a prefeitura Cria uma situação De fortalecendo As relações Afetivas Dentro do território Promovendo Essa redução E dando condições Para que o próprio Jovem Ele participe De situações Que promovam Essa segurança Nele Esses fatores De proteção E aí quando eles Retornam para casa Eles já retornam Numa posição Que a casa Já está mais equilibrada Um pouco mais Equilibrada Por isso Eu vi uma ação A gente está fazendo Algumas ações Enquanto o governo Na praça Marcial Pinheiro E eu vi uma cena Que me chamou a atenção Quando foi dado Um pincel Para uma jovem E ela estava Com a outra mão Com a cola E a gente colocando Que iria ter Várias situações Acontecendo ali De resgate Delas E ela disse O que é que eu vou fazer Com esse pincel Não tenho nada Para fazer com ele E a gente foi colocando Olha, você tem como pintar A gente está com um muralista Aqui Um grafiteiro Que é para fazer Algumas atividades E ela foi Pegando o pincel E começando a pintar E ela começou a gostar Pegou a vasilha de cola E colocou de lado Nem se preocupava Se alguém viesse E roubasse A cola dela Mas ela começou A fazer aquelas pinturas E começou a cantar A gente estava Com outros moradores Em situação de rua Fazendo uma roda E eles foram Envolvidos Com a música dela E começaram A cantar Isso é redução De drogas Eu não preciso Tirar a droga Do outro E dizer que isso Não presta Eu preciso É ofertar Condições de vida Para essas pessoas Inseri-las socialmente Convocá-las Essa promoção E isso independe De qualquer movimento Ou moradores Em situação de rua Ou no caso Crianças e adolescentes Como a gente Vem fazendo também Com os meninos Da FUNAS E nós queremos Agradecer por esse momento Agradecer Por essa preocupação Que a Câmara de Vereadores Essa casa tem Com a questão De redução Cada vez mais De situações De vulnerabilidade A que passa Crianças Adolescentes Adultos E Por não dizer Também As mães Que estão Amamentando Que estão na rua E a gente tem visto Que elas estão Drogando as crianças Os bebês Para que eles não chorem E não a prejudiquem No dia a dia Na rua Então veja Como a importância De a gente trabalhar Também Com as que estão Amamentando Então eu quero agradecer Por esse momento Essa oportunidade Que esse trabalho Não fique por aqui Que ele cresça Cada vez mais Com a prevenção Obrigada a todos Obrigado Escuto agora O nosso secretário Municipal De enfrentamento Ao crack E outras drogas Fernando Dourado Boa tarde a todos Já chegamos Depois do meio dia Já passa um pouco Do meio dia Por isso eu Vou tentar ser O mais breve possível Até para ajudar O meu amigo Que preside a mesa Vereador Luiz Eustaco Autor Da proposição Primeiro vereador Queria lhe homenagear E dizer Que nós Enquanto poder público Enquanto prefeitura Da cidade do Recife Eu acho que Esse é o sentimento De Flávia também Enquanto estado Em atitudes Em ações Como a que o senhor Desenvolve E a sua esposa Adriana Eustaco Desenvolve No Asso da Liberdade É que o poder público Se sente Mais forte Mais preparado Para enfrentar Uma problemática Tão grande Que é essa Do crack E das outras drogas Dizer que Primeiro Representando aqui O prefeito Geraldo Júlio Eu acho que O senhor pontuou muito bem Quando abriu a fala Sobre O papel O trabalho Que teve aqui Dentro dessa casa Junto com alguns Outros vereadores Para criar Essa secretaria E eu destaco Um outro lado Depois da criação Dessa secretaria A coragem Do prefeito Geraldo Júlio Num cenário Contrário Ao que a gente esperava Eu falo Politicamente E economicamente De ter a coragem De assumir o problema A gente Quando se encontra Em algumas solenidades Por aí O prefeito Geraldo Júlio Diz com muita felicidade Que não é qualquer Que gestor Municipal Que entra Num debate desse Que entra Numa temática dessa Assumindo A responsabilidade Dessa política Porque Na maioria das cidades Por aí Principalmente Num cenário Desse que a gente Está vivendo É melhor deixar Deixa que eu deixo O prefeito diz Não, a responsabilidade Com segurança pública Com usuário de droga Eu vou fingir Que não é comigo Eu vou fingir Que essa responsabilidade Tem que ser só do Estado Ou do governo federal Então eu parabenizo muito Vereador O seu trabalho O trabalho do prefeito Geraldo Júlio Que com as duas mãos Decidiu criar Essa secretaria A partir de solicitações Que vieram dessa casa E a secretaria hoje Com um ano E cinco meses De criação Dando resultados positivos Flávio agora elencou Alguma das ações Conjuntas Com o governo do Estado Queria saudar aqui O pastor Pastor Gustavo Tem um trabalho também Muito importante Vinculado A questão Da religiosidade Nessa área Queria cumprimentar aqui Rose Que tem um papel social Importante Colocando a empresa Que ela administra Em favor Da recuperação De jovens Em situação Vivenciada Por medida Socioeducativa Pelo sistema Prisional Quando maior de idade Queria parabenizar Adriana Que é essa companheira Que desde que a secretaria Foi fundada A gente estabelece diálogos Tive a oportunidade De ir Uma entrevista de rádio Lá no programa Do vereador Luiz Geustaco De Adriana Que tem na rádio Já falei do vereador Queria parabenizar também E saudar a presença De Flávia Presença da pastora Simé Do nosso companheiro Amigo Tenente Araújo Que eu tive a oportunidade De conhecer o projeto Amigos do 11º Batalhão Vereador Eu vou ser curto Trazer uma informação Aqui Importante Eu acho que Para quem faz A comunidade terapêutica O Asso da Liberdade Mais importante ainda Que nesse mês de agosto Nós O senhor sabe Que teve todo o trâmite Burocrático A adequação Das comunidades terapêuticas A isso Mas nesse mês de agosto Nós estamos Chamando As comunidades terapêuticas Para definitivamente Estabelecer O convênio Do edital lançado Esse ano Então Vai ser muito importante Que o poder público Que a prefeitura Da cidade do Recife A partir Desse chamamento Comece a pagar As vagas Das comunidades terapêuticas Que obviamente Serão Demandadas Pela prefeitura Da cidade do Recife É com muita felicidade Que eu trago essa informação Que a gente já Dispõe do orçamento Que algumas comunidades terapêuticas Já conseguiram Se adequar As normas Regidas Pela Secretaria Nacional De Política Sobre Drogas E a gente Com muita felicidade Aproveita essa oportunidade Para estar trazendo Essa informação aqui Em primeira mão Para vocês Dizer vereador Que o seu trabalho O credencia A voltar sempre A essa casa Quando o vestibular É imposto A classe política Que é a eleição Então se o senhor Tem voltas sucessivas A essa casa Com cada vez Votação maior É porque o povo do Recife Reconhece O trabalho A preocupação Que o senhor tem Uma das bandeiras do senhor É as drogas Mas a gente sabe Que não só é essa O senhor tem lutado Por diversas outras causas A gente fica muito feliz De encontrar O senhor Na sua esposa Adriana Essa força Que o poder público Tanto precisa São Quase Trezentas Pessoas Sendo acompanhadas No tratamento Da secretaria De enfrentamento Ao crack E outras drogas A gente chega A esse número Com muito orgulho São mais de dois mil Agentes multiplicadores Da prevenção Formados Em uma habilitação Que nós chamamos De foco São 26 jovens O número é pequeno Gente Parece pequeno Mas no cenário desse São 26 jovens Que já garantiram A oportunidade De ter um emprego formal Através do projeto Construindo caminhos E do projeto Recomeçar Do nosso eixo De inserção produtiva E ressocialização E também Nesse mês de agosto Estamos chamando Os oficineiros Que foram cadastrados Através do edital Para receber 50 reais Por hora aula Para ministrar oficinas Nas diversas comunidades Do Recife A gente está fazendo Esse credenciamento Também Lá na secretaria De enfrentamento Aqueles que participaram Do processo do edital Eu poderia me prolongar Muito mais Mas o tempo não deixa O vereador Tem que dar prosseguimento A solenidade Um grande abraço A todos E contem Com a secretaria De enfrentamento Ao crack E a prefeitura do Recife Agradeço Secretário E agora vamos ouvir Para a gente fazer a diferença A gente precisa entender A gente precisa entender Que a droga É um veneno Que o drogado Nem sempre é um bandido Existem bandidos Drogados Mas nem todo drogado É bandido O drogado E muitas vezes É um doente Precisando de ajuda A gente precisa Quando lançaram A ideia De um dia Contra as drogas E tal E foram falar Comigo Eu falei Oxe Amanhã inteira Eu parada Precisa disso Precisa nada A gente precisa trabalhar Para combater as drogas E tal E hoje eu entendo Que precisa trabalhar O tempo inteiro E precisa sim Passar algumas horas Falando para os outros Precisamos de mais gente Trabalhando Precisamos de mais gente Juntos Fazendo a diferença Eu venho representando Uma classe Bem diferente Sempre Eu sou comerciante Eu sou alguém Que não estou cuidando Da prevenção Da droga Que não estou cuidando Do drogado Eu estou gerando emprego Para o egresso Do sistema prisional Então eu já estou Numa outra ponta Lá que é Não conseguiu prevenir Mas conseguiu Fazer com que ele esteja Em paz Com a justiça Com a comunidade Então ele merece Ser tratado igual Ele merece Ser reintegrado O jovem Que foi drogado Ele não vai ser drogado Uma vida inteira Ele pode parar De ser drogado O jovem Que matou Que agrediu Alguém Porque estava Drogado Ele não é Um bandido Ele pode Ser uma pessoa De futuro E de sucesso Daqui a um pouco A gente precisa Trabalhar A prevenção Da droga A gente precisa Trabalhar Drogado A gente precisa Fazer inclusão Social E a gente Precisa Acabar Com esse diabo Desse preconceito Esse treino De a gente Ficar o tempo Inteiro Achando Que O jovem Pobre O jovem Da comunidade Carente Vai ser Um bandido Estigmar Criar um estigma De que vai ser Não é assim Tem muita gente Boa na comunidade Fazendo muita diferença Tem muita gente Boa que passa Por um presídio Passa por O uso de droga E depois se torna Um adulto Um ser humano Competente Então nós precisamos Começar Matando esse preconceito E enfrentando A droga Como ela é melhor Ser enfrentada De punha Arregaçada Ela vem Para realmente Brigar com a gente E a gente Precisa Brigar com a droga Não dá Para a gente Dizer que não existe Não dá Para a gente Dizer que um filho Nosso não vai ser Drogado A gente precisa Trabalhar todos os dias Para que ele não seja Nós precisamos Como pai e mãe Ser responsáveis Pela criação De futuros adultos A gente não pode Deixar que isso Seja feito Pelo governo Pelas igrejas Ou pelo Uma ONG Ou por um projeto social Nós comerciantes Nós educadores Nós políticos Nós todos Precisamos mudar Essa realidade Porque é uma realidade Que está batendo Na porta De todos nós A gente precisa Respeitar que Algum jovem Vai bater No vidro Do seu carro De madrugada E vai se assaltar Mas que daquela Comunidade Que ele veio Tem um montão De jovem Que está trabalhando Então dizer Que a comunidade Tal só tem bandido Ou a outra Só tem bandido É arrumar Encrenca comigo E eu acho Que ninguém vai querer Que eu já mostrei Um pouquinho Que eu não sou Uma pessoa Muito fácil De brigar Então a gente Precisa acabar Com esse negócio Esses estigmas De comunidade Toda comunidade Tem gente ruim Na boa viagem Tem também E todo lugar Vai ter gente Que está fazendo certo E gente que está fazendo errado A gente está vendo Um momento de política Onde a gente está vendo Muita coisa errada E a gente vai entrar No processo eleitoral Daqui um pouquinho Nós precisamos pensar Que tem alguns Que estão fazendo certo Tem alguns Que merecem Nosso respeito Então a gente precisa Saber selecionar E parar De pré-julgar Todo político É bandido Aquela comunidade Só tem bandido Todo pastor É santo É nada É não Nem padre Então a gente Tem gente boa Em todo canto E a gente Tem gente ruim Em todo canto E a gente Que se acha bom A gente precisa Se unir Muito Para fazer a diferença Bora almoçar Daqui um pouco Estou com fome Né? É Tudo para comer É sempre bom Ver A Rússia Falar Com essa Força Toda dela E com muita Desenvoltura Mas Testemunho de vida Também Eu digo que Eu dei Eu dei um título De cidadã Recifrência Rosa A gente nem se conhecia A gente nem se conhecia Eu dei um título Pelo trabalho Que ela faz E sabe o que aconteceu? No dia do título Tinha muita gente aqui Mas sabe o que Que estava aqui? Era empresária Bem de vida Ela tem Quase todos os shoppings Ela tem loja Mas aqui Estava o povo De Santa Maro Para Para acompanhar ela Povo do Corque O povo que estava aqui Era o povo pobre Foi o povo pobre Que veio para a homenagem dela Você pensa que ela Seria muito rico Para vir para a homenagem dela aqui Eu acho que tinha Se tivesse algum Tinha uns três ou quatro No máximo O resto do dinheiro Era o povo Dado as comunidades Da comunidade que eu fui criança Santa Maro Da comunidade do Corque Comunidade do Corque Esse é o povo Que ela trouxe aqui Que é o povo Que ela sabe Como ela disse aí Testemunho Tem gente boa Em todo canto E tinha muita gente boa lá Que estava aqui Para homenagem a ela Parabéns A Adriana agora A Adriana Cristina Eu quero cumprimentar a todos Com uma boa tarde É uma tarefa meio difícil Ficar para a última Porque todo mundo está com fome Como a Rosa falou Mas eu vou ser bem Sucita nas minhas palavras Para mim é um privilégio Estar aqui Homenageando Recebendo essa homenagem Através do Oasis da Liberdade Nessa instituição Que nasceu Há 22 anos atrás Uma época Como já foi falado Que não era tão fácil Como bem falou A pastora Cimeia De fazer ação social De poder ajudar pessoas Porque existia muito preconceito Hoje continua insistindo Infelizmente Mas a gente fica muito feliz De estar aqui Em meio a essa equipe maravilhosa Cada uma em sua área E era um sonho Realmente a gente começamos Com um sonho Eu e o meu esposo O Luiz De a gente fazer a diferença Nós não imaginávamos Onde iríamos chegar Não estava nos meus planos Nos meus sonhos Estar hoje aqui Nessa plenária Recebendo essa homenagem Do Oasis da Liberdade Pois a nossa sede Nosso local de trabalho Eram as ruas Da cidade do Recife Eram as marquises Das lojas à noite Quando estava fechada E me sinto Muito feliz Em ver que esse sonho Tem crescido Tem alcançado Tem resgatado Tem salvado muitas vidas A semana passada Como o Luiz mesmo falou A gente teve a oportunidade De conhecer De falar Conhecer não De rever Dois jovens A qual nós tínhamos Trabalhado com eles Há 20 anos atrás Onde às vezes A gente ficava Se perguntando Será que vale a pena? Será que estamos Enxugando gelo? Será que ele vai conseguir Sair daqui? Porque as necessidades Quando você chega na rua Quando você chega Para ajudar É tão grande Porque precisa de saúde Precisa de educação Precisa de renda E às vezes A gente se sente Como uma gota d'água No oceano E quando eu vejo Pessoas Que lá atrás Foram Semeadas A palavra de Deus Semeadas O amor A gente vê Valeu a pena Cada esforço Cada sacrifício Cada sonho E fora isso A questão do Oasis O que ele se tornou Hoje o Oasis Trabalha na área Da prevenção Recuperação Reinceção social E a conscientização Às vezes as pessoas Me perguntam Algumas pessoas Acham que eu sou louca Eu digo Se o amor é loucura Eu quero continuar Sendo louca E É maravilhoso É maravilhoso Você poder ajudar As crianças Nós trabalhamos Hoje na comunidade Santo Amaro São quase 200 crianças Trabalhando A prevenção Trabalhando A questão Da educação Da importância De elas não Vencer Um fruto Do meio Do meio Onde elas Estão vivendo Quando você vê Quando chega Uma criança nova Você começa a perguntar Hoje graças a Deus Isso é quase zero Mas no princípio Eu me assusei Quando as crianças Diziam Eu quero ter uma arma Eu quero matar Porque era o que elas Viam na comunidade Hoje eu vejo Frutos do Oasis Na área da prevenção Lá em Santo Amaro Crianças que hoje Sonham em ser Advogados Médicos E é um trabalho Realmente que vale a pena Na questão da recuperação É um trabalho difícil Infelizmente As drogas Têm Tomado conta Não só da nossa cidade Mas do mundo Mas eu acredito Que cada um de nós Podemos fazer a diferença Onde quer que sejamos E a gente vê frutos De um trabalho De recuperação Pessoas que tinham Uma vida Totalmente desacreditada E sem oportunidade E hoje É um cidadão de bem Hoje consegue ter Seu emprego Sua família Sua dignidade De volta Então trabalhar A recuperação É maravilhoso É possível É importante Não tem como A gente trabalhar Se a gente disser Adriana Você quer fazer tudo Ao mesmo tempo O Oasis Quer fazer recuperação Quer fazer reencessão Quer fazer prevenção Quer conscientizar também Como é possível Adriana Você não aguenta Eu digo Eu só não Mas se juntos Formarmos um exército Forte Um exército de paz Um exército de amor Que o amor de Deus Com certeza está no coração De cada um de nós Basta a gente Parar Pensar E amar E isso Eu me sinto muito Feliz Em estar no meio De pessoas Como a Rose Com esse jeitão dela Mas que me Motiva Como a pastora Cimeia Que também admiro muito Acompanho o seu trabalho E como tantos outros A questão do poder público E a gente hoje vê Que é possível É possível não trabalhar Isoladamente Porque eu só Não posso muita coisa Mas se cada um de nós Unirmos forças A gente vai conseguir sim Um mundo melhor Um mundo de paz Um Recife Sem drogas E eu agradeço a todos Pela oportunidade Eu agradeço a todos Por esse momento Tão importante As suas palavras Adriana Realmente reporta O momento Quando nós começamos Reporta Toda uma história Que Deus Vem traçando Para nós Uma história Que eu acho Que ela tem sido Importante Nas nossas vidas Uma história Do que realmente Vale a pena E eu entendo Que é isso Pastora Cimeia Eu entendo Que é isso O pastor Gustavo O Rose O nosso Tenente Hélito O que importa É É o que a gente faz É o que a gente Pode construir De amor O que verdadeiramente Importa Na vida É isso Eu Eu sei que Porque a vida É tão passageira Você nem parece De jeito nenhum Mas diz ali Depois dos 50 A gente não pode Não precisa mais Se levantar Não precisa mais Se levantar Para saudar ninguém Me parece Mas Passa Passa tão rápido Passa tão rápido Não é verdade Como é rápido E É tão rápido E a gente Poxa Já chegou E aí eu pergunto O que que nós Temos feito O que que nós O importante Não é fazer É por fazer É fazer por amor Por fazer Por querer Fazer Porque entende Que é bom Que alimenta A alma Que a gente Não estamos aqui Nessa terra Para fazer Alguma coisa E essa alguma coisa Com certeza Não é só Para festa Para farrar Para não Tem Não Tem momentos de alegria Tem tudo Todos os momentos Mas também tem algo Que o nosso espírito Pede Que o nosso coração Pede Porque Cristo Pede para nós Para que a gente Ame o próximo Como a nós mesmos Então Que esse dia Onde nós estamos Homenageando O dia municipal De combate às drogas Fique no nosso coração E fica aqui Também um desafio Para cada um De nós Que já fazemos Para fazer mais ainda Para aqueles Que ainda não começaram A fazer Para começar também E a gente Não pense que vai Começar grande Vai exatamente Começar Como disse a Diana Nas marquises Vai começar Devagarzinho Vai começar Com a primeira loja Rose Vai começar Com a primeira E aí Deus Vai abençoando Vai abençoando E aí a gente Sente o desejo Também de abençoar É assim que acontece Foi isso que eu falei Para um grupo Que eu fui visitar Ele estava com um pouquinho De criança lá E ele disse Olha Eu não tenho o que fazer Eu não sei como fazer Você sabe Você já começou Você já começou É desse jeito Que você está fazendo É assim que você Vai abençoar Muitas dívidas Muitas pessoas Serão abençoadas Por sua vida Então é isso Que fica Para nós Esse compromisso Esse desafio Que Deus possa abençoar Todos que estão aqui Quero encerrar Nesse momento Essa sessão Convocando outra No horário regimental Na próxima Segunda-feira Queria convidar vocês Para a gente fazer Uma foto lá embaixo Todo mundo junto E aí E aí